Oi gente, tô aqui nos bastidores do Fashion Meeting, tô com a Fernanda Suplicy, que ela manda muito bem, gente, nesse universo encantador que é das noivas, de casamento, e ela vai contar um pouquinho pra gente como é que tá esse mercado. Fernanda, prazer enorme estar aqui com você, queria que você me falasse um pouquinho desse mercado de casamento, como funciona, e como é que tá hoje com essa situação aí de crise, o que que refletiu, me conta. Primeiro, prazer estar aqui, obrigada pelo convite do Fashion Meeting. Então, esse mercado, ele é um mercado que ele é muito grande, muito rico, e ele vem crescendo bastante. Óbvio, a crise pega todo mundo, não tem como não, mas a vantagem que tem esse mercado é que as pessoas não deixam de casar. Então, ele acontece de certa forma, mas ele tem uma redução. Então, uma pessoa quer fazer um casamento de mil pessoas, vai fazer de 700, quer de 500, vai fazer de 300, quer de 300, vai fazer de 150, e por aí vai. E tem um cuidado maior com os gastos, então a pessoa vai ter uma atençãozinha melhor em relação às pequenas coisas que podem, talvez, passar, mas ele não deixa de acontecer. Não, com certeza, né? A noiva não deixa de casar, né? Ela não vai deixar de casar. É, que barato. E deixa eu te perguntar, qual o casamento, assim, mais inusitado, assim, que você já acompanhou? Olha, os casamentos, eles têm cada um a sua personalidade e uma forma de acontecer, né? Depende muito de onde a gente está falando e o que a gente está buscando. Mas, um recente que eu vejo que foi muito diferente foi o da Sofia Derani, que é filha da Tânia Derani, que eles fizeram um casamento inteiro branco, inteiro, inteiro branco, tudo. Até as folhagens, as árvores que tinham, ela pintou de branco, tudo branco. E o bar era uma estrutura de gelo, então ele foi totalmente fora dos padrões do que você vê por aí. O fundo do bar era uma projeção e essa projeção, como se fosse uma construção branca, foi tudo branco. Que loucura! E conta aqui pro nosso pessoal, que ele quer saber que está lá em casa, como que é o teu trabalho, como ele se inicia, como finaliza, como que é todos os teus cuidados nessa área de casamento? A gente, na verdade, é uma mídia, né? Então, é um ambiente inspirador, de referência, de tendência, pra você buscar fornecedores de confiança, porque todo mundo que a gente coloca lá dentro, a gente avalia com muito cuidado antes pra entender, a gente avalia todos os quesitos. Então, entrega, qualidade, 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 ótimo. A gente avalia com muito cuidado pra ter o selo de qualidade as vaginas quando uma pessoa vai contratar alguém que está ali dentro. Então, e é muita informação. Todo dia, todo dia tem conteúdo, uns três conteúdos pro dia, casamentos pra inspirar, moda, decoração, todas as áreas. Que loucura! Não para, então. Não para. Que loucura. Impressa, mas a revista Impressa é uma vez por ano, que a gente faz com muito carinho, muito amor. Não tem, se não quer fazer, acho que um ano não é muito pouco, tem que ter mais. Dá um trabalho. E aí tem o lado de dar uma ajuda pras noivas, né? Se alguém quiser, uma consultoria, de entender os melhores caminhos, perfil, a gente pode ajudar, mas o nosso papel é mais como mídia mesmo. Você sabe que quando eu casei, eu fui buscar também referência, eu comprava revista, enfim, e eu tinha, eu quase casei faz tempo, tá? 22 anos atrás. E eu vi que tinha uma dificuldade, porque não tinha muita referência, naquela época não tinha tanta essa busca pela internet. Não existia. É muito recente. A gente foi o primeiro veículo online no Brasil a voltar para o mercado de casamento. Não existia, não tinha, não tinha referência. O Yes Wedding veio justamente porque não existia. A gente enxergou um nicho de negócio. Como é que um mercado tão grande não tem nada online no mundo de hoje, né? O Yes Wedding... E você mede esses acessos que você tem? Ah, a gente tem bastante acesso. Tem bastante acesso. Mas hoje tem muito. Online tem zilhões de blogs e sites. Hoje tem muita referência. Na época não existia, mas hoje tem muito. Que show, gente. E conta pra gente, há quanto tempo já nesse mercado? Eu estou no mercado de casamento há 15 anos, porque eu fiz 10 anos de Vogue Noiva. E deixa eu te falar, como é que foi esse negócio, ir para esse universo das noivas, pensar no casamento? Foi sem querer, na verdade. Não foi uma coisa que eu escolhia para fazer, né? Todo mundo pensa, ah, você começou porque você era apaixonada por esse mercado, que é como tem a maioria. Mas, na verdade, eu sempre trabalhei com marketing, com comunicação. Eu tinha minha agência voltada em brand, em PR e tal. E a Vogue Noiva, quando foi começar, na edição 1, me chamam para fazer parte. E aí, lá dentro, eu tive várias colunas, ajudei a montar, descobri os fornecedores. É, não, foi crescendo muito o conhecimento em relação a essa área. As pessoas começaram a me abordar para isso. Muita amiga, casando na época, aí me ligavam para pedir ajuda, referência. Eu mandava foto, que eu tinha um banco de dados enorme, fazia ponte com fornecedor. E começou a tomar meu tempo e atrapalhar o meu business como agência, pelo tempo que eu estava me puxando para o casamento. E aí, um dia, eu falei, ah, vou pegar o que eu gosto, vou colocar na internet, o próximo que me ligar, vou falar, olha, acessa que está lá, você vai conseguir se resolver ali. E aí, eu fui pesquisar e descobri que não tinha nada online. Aí, eu falei, não, espera aí, temos um nicho de negócio em aberto, vou montar. E aí, eu montei o Yes Wedding como um negócio mesmo, trazendo conceito, posicionamento, meu lado todo de marketing, de branding, para criar um formato bem específico. A gente é nichado, eu trabalho com um público mais segmentado, não sou massa e foi assim que comecei. E por trás da Yes Wedding, tem uma equipe grande? Como é que funciona? Não, é uma equipe super enxuta. É uma equipe super enxuta e quando a gente faz projetos maiores, que tem os eventos e tal, aí eu tenho produtores, tem outras pessoas que vêm, a própria revista, né, que tem um trabalho paralelo, que é maior e demanda além do site. Aí, eu tenho uma equipe para a revista, que vem para montar isso, mas é a nossa equipe, a gente faz internamente tudo. Ai, que legal, e quantas pessoas são? A gente tem... Estamos em sete fixos. Ah, que bacana. Fica fisicamente comigo. Você tem muita gente indireta, né? É, não, não é nem indireta, mas eu acredito muito no home office hoje, então eu tenho pessoas que trabalham com a gente, uma das minhas jornalistas mora no Rio e está comigo desde o começo. Que loucura, eu vou te falar, essa era digital permite, né? Ai, que bacana, olha, um agradecimento enorme, a gente do Fashion Meet, de te ter aqui, queria te agradecer mesmo e coloca aqui, passa aqui para o pessoal o endereço, fala para eles te acharem. É www.yeswedding.com.br E nas redes sociais é Yes Wedding em todas, Snapchat, Instagram, todas elas é Yes Wedding. Gente, sigam, sigam que ela arrasa, tirem todas as suas dúvidas. Venham, venham. Obrigada, obrigada enorme. Obrigada, obrigada enorme. Obrigada enorme. Obrigada enorme. Obrigada enorme. Abertura